Jornal agora é sério, corre com nós, o corre de nós, olha só, aqui na rodoviária acabou chegando mais uma pessoa aqui que o William atacou Olha só, o morador de rua atacou essa senhora Minha senhora, qual que é o nome da senhora? Tem que falar nela, Maria Aparecida Dona Maria, o que que aconteceu? Ele me atacou, eu estava atravessando e ele veio em cima de mim, eu não pude correr Ele tentou agarrar a senhora? Sim, ele veio em cima Ele atacou a senhora onde? Ali perto do ponto? Ali, em frente ali, em frente ali E o que que ele falava para a senhora? Não, ele só chegou, me ajudou, queria cigarro Ah tá, ele tentou pegar o cigarro da senhora É, ele falou, me dá o cigarro, eu peguei isso, só escondi e acabou E a senhora ficou muito assustada, né? Amigo, o pessoal ali, tudo conhecido, me ampararam Ah, o pessoal ajudou a senhora? Você parou ele da senhora? Não, ele saiu, fugiu Ele ficou com medo do pessoal quando se aproximou? Acho que sim, né? Certo A senhora espera o que? Que o CRAS de Juquitiba, assistência social, tome uma providência? Amigo, deixa eu te falar Ontem é a mesma coisa, tá? Ontem também Ele estava atacando as mulheres ontem também? Ele atacou também Ontem Certo A senhora, então, pede pra que se tome providência, né? É lógico Ele precisa ser internado, né? Tá certo, então A senhora ainda tá apavorada, né? Tá, mas relaxa aí um pouquinho Ah, não, agora é boa É, descansa aí um pouco O taxista vai dar uma água com açúcar pra senhora ali, tá bom? Olha, obrigado pela informação E aí A senhora? A senhora? Bíblia, boa Bíblia Bíblia, boa Bíblia, boa